Se você achou que o Texas Chainsaw Massacre, ou para os íntimos do TCM, ia roubar todo o público do Dead Body Light já assim de cara, você achou meio errado. Apesar de ter uma equipe que tenta acabar com o próprio jogo o tempo todo, o Dead Body Light está longe de ser um jogo esquecido. Só que dessa vez o nosso bupinha saiu para serrar mais gente por aí, e nesse caso foi em outro jogo. Eu tive a oportunidade de participar do teste técnico e consegui experienciar a maravilha que é ter outros objetivos, que não sejam apenas reparar um gerador velho, sair correndo do assassino, pular janela, dropar parit por 10 minutos ou mais seguidos. A mecânica na vibe pique-esconde que o DBD tentou proporcionar durante todos esses anos, agora tem uma forte concorrência com o Texas Chainsaw Massacre. No jogo eu pude sentir de fato o medo, que é algo que eu não sentia jogando o Dead Body Light já fazia muito tempo. De toda forma, o TCM consegue me dar uma vontade de jogar jogos de terror novamente, e nesse caso não é o DBD, né? Antes de te falar mais sobre o que eu acho do futuro, vamos fazer uma leve comparação com o Dead Body Light. Nesse teste técnico, fomos capazes de vivenciar um cenário rico em gráficos, com alguns bugzinhos de textura e pouquíssimos problemas de conexão. Mas ainda assim deu para aproveitar bastante o jogo e explorar todas as possibilidades que ele trouxe nesse primeiro teste. No TCM você pode ser um membro da família, o Family, que no Dead Body Light é o assassino. Ou você pode ser uma vítima, que no DBD são os sobreviventes. Nesse primeiro modo de jogo do TCM, nós temos três assassinos contra quatro sobreviventes. Ainda assim, a experiência foi bastante equilibrada. O Bubinha Bombado é forte, mas você como sobrevivente conta com um pequeno dash do Sonic, que pode te ajudar a cair no buraco do porão e recomeçar sua escapada sem nenhum problema. Quando a partida começa, nós temos obviamente um Bubinha e mais dois ajudantes para executar todos os sobreviventes, que por sua vez, começam amarrados no porão do Bubba e precisam começar a procura por equipamentos para poder escapar da serra do cara de couro. O jogo está tão empolgante, mesmo no início, que já temos algumas formas de escapar do jogo. Abrindo uma das portas do porão, ligando o gerador que dá energia para a porta da frente, saindo pelo portão da frente da fazenda, consertando o cano de água ou consertando o fusível quebrado. Se tiver faltando alguma, e provavelmente está, que eu não mencionei, deixa aqui nos comentários, por favor. Precisamos ser sinceros aqui, e obviamente o Texas Chainsaw Massacre vai ganhar muitos fanboys ao longo dos meses. O jogo vai ser lançado em agosto de 2023 agora. Fato é que os apaixonados pelo TCM não irão abandonar o DBD. Ambos têm propostas diferentes. No TCM, você tem um jogo de terror real, onde você vai tomar susto, seu coração irá bater mais forte, a ansiedade por escapar aumenta cada vez mais, e as suas falhas no jogo irão te punir muito mais. Como killer no TCM, você precisa agir com mais inteligência por conta da sua mobilidade mais limitada. Mas o prazer de conseguir executar um sobrevivente é mais reconfortante. Já no DBD, você vai apertar W e M1 para derrubar os bonecos. Só que a melhor parte é enganchar para ouvir o gritinho de dor. Esses são os comparativos, na minha opinião. Eu estou torcendo para que o Texas Chainsaw consiga mais fãs ao longo desses últimos meses. Hoje teremos mais testes para jogar, e que eles consigam trazer melhorias significativas para o jogo. Sem esquecer da parte que todo mundo mais gosta, né? Os cosméticos, skinzinhos, passos de batalha e etc. Esse foi o Texas Chainsaw Massacre. Se curtiu o vídeo, lembre-se que eu também já joguei um jogo muito bizarro que se passa num prédio abandonado, e eu encontrei uma velha bizarra lá. Basta clicar no card que você está vendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo e falou! Tchau! Tchau!